Pô, essa história eu não conhecia, cara. Já tinha falado disso alguma vez? Já tinha comentado e já havia comentado numa época também que quando eu era infantil que eu subi pro Juvenil eu fui embora, do Vasco também, eu não queria porque eu sabia que ia ficar um ano na reserva desse mesmo Marcelo, que foi pro Madureira. Era o ano do cara jogar e eu queria jogar no lugar do cara, pô. Eu tinha que aguardar. Já era invocado. Tu tem seu tempo. Eu falei, caraca. E também é por causa da idade, eu acho, entendeu? Eu digo, pô, longe de casa, mais um ano e não jogando. Jogando é uma coisa, você tá jogando, né? Pô, mas não jogar. Aí o que acontece? Eu vou embora do Vasco duas semanas depois ele liga eu quero não voltar. Ah, tu desistiu, né? Não, eu tô lá no Espírito Santo. Poxa, eu posso voltar ao diretor na época lá, que o meu amigo Bressan virou meu amigo depois, a supervisor. Ele não quis ir embora. Não vai voltar mais não. E eu fui ficando. Voltei a estudar na minha cidade. Caramba! Isso cinco meses depois. Em duas semanas eu queria voltar, e cinco meses depois eu nada, nada. O senhor que me levou pro Vasco, o senhor Nelson Teixeira, sempre tentava me trazer de volta. Ele era o observador do Vasco pras categorias de base. Levou, eu trouxe o Giovani, trouxe, eu levou o Sábio Flamengo, o França pro Vasco. Então eu sempre trazia os meninos capixabas pra jogar no Vasco. E ele não sabia de que forma mais fazer pra me trazer de volta pro Vasco. Eu queria voltar. Eu já tinha até desistido. Aí tinha um diretor chamado seu Alfeu Pena, que era o diretor da base. E a Pocah, o clube mais era o nosso diretor na época ali. Aí ele falou assim, vem cá, cadê aquele goleiro canhoto que eu gosto? Que era eu. O único canhoto do time era eu. Aí o senhor Nelson falou, não, o menino deu saudade de casa, foi pra casa e... não estão deixando ele voltar. Aí ele falou, não, quer ele que é amanhã. Aí eu voltei. Aí eu volto. E já tinha desistido. Não, o bonzão aqui que não queria ser reserva. Agora tá em casa estudando. Não, é. Aí eu volto. O que que você ia fazer, mano? Tinha... Tinha... Ia fazer... Tinha 16, ia fazer 16 anos. Aí eu volto pro Vasco, não queria ser o reserva, né? Eu fui pra quinto goleiro. Aí treinava o titular, eu reservo quatro times, e eu não treinava as vezes, cara. Ficava lá de fora só olhando. Falei, cara, já que voltou, meu filho, mete a cara. Você vira, comecei treinando, treinando no final da competição, eu já tava jogando. Quanto foi importante pra você esse baque aí? Pô, porque... Tu tirou alguma lição disso? É assim... Você, assim... É muito... Hoje em dia, hoje em dia pros meninos é bem mais fácil, né? Você... Tem uma preparação, tem alguém do seu lado te acompanhando, tudo mais. Nossa, é porque a gente não tinha. Então, quando você é muito jovem, dá saudade de casa, entendeu? Você fica muito... A gente morava em barra da arquibancada, não era lá essas coisas, né? Porque tinha um dia que você não tinha almoço, porque faltava... Não tinha gás. Então, tinha... A gente passou por tudo isso, né? E... Cara, você só vai ter certeza mesmo, cara, quando você chega ali no sub-17, já começa a ter uma certeza que você já começa a ser visto por uma seleção brasileira de base, já começa a jogar competições nacionais, na categoria. Então, você começa a ter um pouco mais de noção. Pô, realmente, é isso aqui que eu quero. Agora, com 15 anos, 16, tá ali... Você não tem tanta noção assim. Aí, quando você vai pra casa e tá lá na sua casa estudando, eu falo, cara, o que eu vim fazer aqui, né? Pô, eu tenho que voltar pro Vasco, cara. Lá que é... Pô, foi a minha vida toda. Sempre sonhei ser jogador e tal, esse negócio todo. E você era vascaíno? Vascaíno, pai vascaíno. Mas, pai mesmo... Assim, a família te recebe normalmente, né? Sou vascaíno de avô materno e paterno flamenguista, cara. É mesmo? É. Pai do meu pai, pai da minha mãe, flamenguista. E eu, meu pai vascaíno. Cara, mas olha que... Aí, ele não queria ser reserva, o quinto goleiro. Aí, eu fiquei ali, comecei lá no final do ano, já tava jogando já no time... Né? Tinha... Aí, cara, começa já a jogar no 17, aí seleção brasileira. Falei, aí agora eu vou... Aí seleção brasileira, aí peguei todas as seleções de base. Cara, que legal. São anjos que Deus coloca na vida da gente. Aí surgiu essa do... Né? De ser emprestado, que não vai. E vai indo. São as coisas que vão acontecendo, cara. Germano, me encorreu uma situação aqui. Ouvindo a sua história, que eu não conhecia esses detalhes. Vamos falar do ano de 97. Como é que foi pra você, aquele menino que vem lá de Espírito Santo, torcerando Vasco de infância, que por um momento viu o sonho ir embora por uma rebeldia de ah, não vou ser titular, então vou pra minha casa. E eu imagino que pra você chegou um momento que você se arrependeu e foi angustiante. Liga, não, não quis ir embora, segura a bomba, fica aí. E o tempo passando, 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 depois você volta, entra como quinto goleiro, não treina a vida, titular depois, seleção. Aí tem essa questão de quase vai pro bom sucesso, pensa em abandonar a carreira, toma uma atitude, acaba sendo beneficiado, começa a jogar, vira titular, campeão, tricampeão carioca, 9-2, 9-3, 9-4, mas o mais emblemático é o brasileiro. Quando vem lá, Vasco campeão brasileiro de 97. Em algum momento, você se lembra de se pegar sozinho assim? Meu Deus, cara, eu podia ter perdido esse título brasileiro aqui por uma rebeldia lá atrás. Você teve algum flash, alguma coisa disso contigo? Você lembra disso? É que, assim, eu não fui só no Vasco, não. Na Copa Gazetinha, antes de vir pra cá, eu também não queria ficar na reserva e não queria jogar a Copa Gazetinha. Cara, é muita história, né? Eu jogo a Copa Gazetinha, a gente vai chegar lá em 97. Foi a Copa Gazetinha que me trouxe pro Vasco. Sim. Que é a Copa famosa lá no Espírito Santo, que todos os meninos vêm de lá pro Vasco. Ah, bem conhecida. Bem conhecida. Então, eu jogo a Copa Gazetinha no time vizinho, a minha cidade, que a minha cidade não jogava, chamada Viana. A gente classifica pras finais. Só que quando a gente vai pras finais, em dezembro, novembro pra dezembro, o Viana junta com o time da Desesportiva Ferroviária, que é um time tradicional lá. Sim. Aí eu falei, cara, pô, eu vou perder minhas férias, pô, o goleiro da Desesportiva vai ser o titular. O cara joga o capixaba, pô, eu sou jogador de Vaz, eu jogo final de semana só. Pô, eu vou perder minhas férias pra ficar na reserva, eu não vou. De novo. De novo. Não vou. Cara, eu descia, eram 20 quilômetros de ônibus, eu descia, o campo era embaixo, em Viana, até hoje o campo, o mesmo campo. Eu vi o pessoal treinar, eu não descia, de birra, entrava no ônibus de volta e voltava pra casa. Pô, na semana de viajar pras finais da Copa Gazetinha, o treinador bateu na minha casa. Falei, poxa, Dona Maria, o seu filho não foi treinar, pô, minha mãe era zangada pra caramba, sabe, invocada. Cara, ela falou assim, você vai. Aí ele falou assim, o treinador virou assim, não vou cuspir no prato que eu comi, o Germano vai viajar com a gente. Ela falou, não, ele vai sim, ele assumiu o compromisso, ele vai viajar com vocês. a gente amarrava colchão pra dormir em colégio, né, pode arrumar suas coisas, você vai viajar que você assumiu o compromisso. Pô, e o bicudo pra ficar na reserva. Aí chegou lá na Copa Gazetinha, o treinador virou assim, Mano, eu não vou te deixar na mão, o Dirley, o goleiro da expo, meu amigão até hoje, vai jogar um jogo e tu vai jogar o outro. Aí tu animou. No jogo que eu joguei, quem tava? Observador do Vasco. Vamos pro Vasco. E eu não queria ficar na reserva do cara. Aí vem pro Vasco, aí surgiu esse episódio de não querer ficar na reserva e tudo isso, cara. Aí quando você é campeão brasileiro, eu falei, caraca, já podia ter ficado lá no Espírito Santo mesmo, nem ter vindo pro Vasco, né? De amor, era pra ser. Era pra ser, não, é pra ser. De quem, as coisas, é que tem que acontecer, cara, não tem como. É que o homem botou uma olhada lá de cima e falou assim, cara, você vai, você vai ter essa... A tua história é muito bonita, de amor, assim. Não é bonita não, é louca, né, Também, de não querer ser reserva, pô. Você alguma vez usou esse exemplo na tua história pra conversar com algum jogador que tava bicudo com reserva? Não, nunca usei não, mas, assim, a gente conversa com as crianças, né, que querem, querem o futebol, querem jogar, a gente bate papo, fala da dificuldade, realmente a dificuldade, conta alguma história dessa, né, de ficar longe, que é difícil, de não querer, essa coisa, você tem que ter paciência, e tudo, todo esse papo, mas essa história específica aí que eu não, eu já falei alguma, não sei, acho que foi com o Mauro Galvão aqui, batendo papo, eu contei essa história que eu fui embora, não queria saber do Vasco mais, depois eu volto, aí vira o quinto reserva na categoria de base, essas loucuras aí. asưng, 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 ah,